Amigo do Youtube, estou aqui no fundo do meu quintal mostrando as pratos que eu tenho aqui Aqui tem uns coqueiros, aqui tem um pé de manga Também aqui tem um pé da veloz Aqui um pé de leucena O mais importante que eu vou mostrar são essas plantas que são chamadas de rami Uma planta originária da China, da Índia Elas vieram para o Brasil nos anos de 1932 para fazer tecido Na cidade de Unaí, no Paraná Mas os preços decaíram muito, houve muito acidente E pararam de fabricar os tecidos Então, muitos agricultores estão usando ela como uma planta forrageira Ela tem de 22% até 28% de proteína Muitos poderiam usar ela e muitos agricultores nem a conhecem Ela é muito boa para peixe, coelhos, capritos, bovinos E ela cresce muito rápido Ela está um pouco difundida no país O pessoal usa muito ração, não usa ela Então, aqui estou mostrando para vocês que eu tenho aqui Tem mudas bastante aqui no meu quintal Ela é da família da urtiga Mas só não é urtigante Ela foi trazida para fazer tecido Mas foi abandonada por isso Devido aos preços baixos Mas pouca gente usa ela para a forragem A gente chega a ter muita proteína Muito usado para animais Então, peço que dê um like aí E se inscreva no canal Até outro dia, se Deus quiser Deus abençoe a todos Feliz Deus dos Pais